Evolução do Peter Parker ou Miles Morales recebendo seus poderes nos jogos do Homem-Aranha. E a primeira vez que isso é retratado nos jogos é justamente em Spider-Man The Movie Game, lançado em 2002 para Playstation 2, Xbox Clásico, GameCube, PC e Game Boy Advance. Exatamente na intro do jogo é mostrado a aranha que picou, Peter Parker, dando assim origem ao Homem-Aranha. E no ano de 2005, em Ultimate Spider-Man, lançado para Playstation 2, Xbox Clásico, GameCube, PC, DS e GBA, também na intro do jogo é mostrado a clássica cena onde Peter sofre a mordida da aranha. E essa cena é idêntica à dos quadrinhos, é bem maneira. No ano seguinte, em 2006, Spider-Man Battle for New York, lançado para DS e GBA, nós temos a cena dos quadrinhos retratado nas cutscenes do game. E além de mostrar a origem dos poderes do Peter, também mostra a origem dos poderes do Green Goblin. E pulando para 2014, em O Espetacular Homem-Aranha 2, lançado para 360 Playstation 3 PC, Nintendo Wii U, Xbox One, PS4 e 3DS. Após a morte de tio Ben, nós assistimos algumas cenas de desenhos representativos, e um deles mostra justamente a dona aranha que subiu pela parede e mordeu a mão de Peter Parker. Quando a genéticamente modificada spider-bite me tornou me into algo... ...new. Mas agora, o Sr. Ben foi embora. E em Marvel's Spider-Man, lançado em 2018 inicialmente para Playstation 4, e posteriormente para Playstation 5 e agora para PC também, nós não temos retratado a origem dos poderes do Peter Parker, mas sim do Miles Morales. Porque foi exatamente nesse jogo que ele foi picado pela aranha e recebeu seus poderes, sendo revelado na cena pós-crédito que ele também havia herdado os poderes do herói. ... Não, não é isso. Não, não é isso. Não. Não. Eu não sou um expert ou nada, mas acho que é a forma que você perguntou. Estou muito nervosa. Então, onde você quer? Não, não é isso. É tudo bem. Ok. Então, Pete? Sim. Eu tenho que falar sobre algo que eu não posso dizer a minha mãe. O que está acontecendo? Bem... Um... 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 e agora também para PC, e antes de nós iniciarmos o game, é oferecida uma opção para o jogador assistir os principais eventos do jogo anterior para não ficar perdido, e justamente nesses eventos mostra como o Miles adquiriu os seus poderes. Então, tecnicamente, é mais um jogo que retrata a origem dos poderes do Homem-Aranha. E me diz aí nos comentários, você acha que em Marvel's Spider-Man 2 vai ter pelo menos alguma cena ou referência da origem dos poderes de Peter? Aproveita também para deixar nos comentários se você vai jogar a versão de PC de Marvel's Spider-Man, e não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Tamo junto sempre, grande abraço a todos, e até mais. Falou!